Vra Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Esse é o projeto Um Conto por Dia, a segunda temporada desse projeto. A gente vai começar a leitura hoje do livro Antes do Baile Verde. A ideia é fazer uma leitura nessa primeira parte do vídeo. Você pode acompanhar da sua casa com o seu texto na mão, enfim, como você quiser. E na segunda parte eu falo algumas coisas sobre o conto, o que eu achei de forma bem espontânea e é sempre muito bacana a participação de vocês nos comentários. O conto chama-se Os Objetos. Finalmente, pousou o olhar no globo de vidro e estendeu a mão. Tão transparente, parece uma bolha de sabão, mas sem aquele colorido de bolha refletindo a janela. Tinha sempre uma janela nas bolhas que eu soprava. O melhor canudo era o de mamoeiro. Você também não brincava com bolhas? Ih, Lorena! Ela esticou entre os dedos um longo fio de linha vermelha preso à agulha. Deu um nó na extremidade da linha e com a ponta da agulha, espetou uma conta da caixinha aninhada no regaço. Enfiava um colar. Que foi? Como não tivesse a resposta, levantou a cabeça. Ele abria a boca tentando cravar os dentes na bola de vidro, mas os dentes resvalavam, produzindo o som fragmentado de pequenas castanholas. Cuidado, querido! Você vai quebrar os dentes! Ele rolou o globo até a face e sorriu. Aí eu compraria uma ponte de dentes verdes como o mar com seus peixinhos ou azuis como o céu com suas estrelas. Não tinha uma história assim? Que que era verde como o mar com seus peixinhos? O vestido que a princesa mandou fazer para a festa. Lentamente, ele girou o globo entre os dedos, examinando a base pintalgada de cristais vermelhos e verdes. Como um campo de flores. Pra que serve isso, Lorena? É um peso de papel, amor. Mas... se não tá pesando em nenhum papel? Estranhou ele, lançando um olhar à mesa. Pousou o globo e inclinou-se para a imagem de um anjo dourado, deitado de costas, os braços abertos. Este anjinho! O que significa este anjinho? Com a ponta da agulha, ela tentava desobstruir o furo da conta de coral. Franziu as sobrancelhas. É um anjo, ora. Eu sei! Mas pra que serve? Insistiu. E apressando-se antes de ser interrompido. Veja, Lorena, aqui na mesa este anjinho vale tanto quanto o peso do papel sem papel, ou aquele cinzeiro sem cinza, quer dizer, não tem sentido nenhum. Quando olhamos para as coisas, quando tocamos nelas, é que começam a viver como nós, muito mais importante do que nós, porque continuam. O cinzeiro recebe a cinza e fica cinzeiro. O vidro pisa o papel e se impõe. Esse colar que você está enfiando é um colar ou um terço? Um colar. Podia ser um terço? Podia. Então é você que decide. Este anjinho não é nada, mas se toco nele, vira anjo mesmo com funções de anjo. Segurou-o com força pelas asas. Quais são as funções de um anjo? Ela deixou cair na caixa a conta obstruída e escolheu outra. Experimentou o furo com a ponta da agulha. Sempre ouvi dizer que anjo é o mensageiro de Deus. Tenho então uma mensagem para Deus, disse ele e encostou os lábios na face da imagem. Soprou três vezes, cerrou os olhos e moveu os lábios murmurejantes, tateou-lhe as feições como um cego. Pronto, agora sim. Agora é um anjo vivo. E o que foi que você disse a ele? Que você não me ama mais. Ela ficou imóvel. Inclinou-se para a caixinha de contas. Adianta dizer que não é verdade? Não, não adianta. Colocou o anjo na mesa e apertou os olhos molhados de lágrimas, de costas para ela e inclinado para o abajur. Veja, Lorena, veja, os objetos só têm sentido quando têm sentido fora disso. Eles precisam ser olhados, manuseados, como nós. Se ninguém me ama, vira uma coisa ainda mais triste do que essas. Porque ando, falo, indo e vindo com uma sombra vazio, vazio. É o peso do papel sem papel, o cinzeiro sem cinza, o anjo sem anjo. Ficou aquela adaga ali fora do peito. Para que serve uma adaga fora do peito? Perguntou e tomou a adaga entre as mãos. Voltou-se subitamente animado. É árabe, hein, Lorena? Uma meia lua de prata tão aguda. Fui eu que descobri esta adaga, lembra? Estava na vitrina, quase escondida debaixo de uma bandeja. Lembra? Ela tomou entre as pontas dos dedos o fio coral e balançou no movimento de rede. Ah, não fale isso. Se você soubesse como gostei daquela bandeja, acho que nunca mais vou gostar de uma coisa assim. Se pudesse, tomava já um avião, voltava lá no antiquário do grego barbudo e saía com ela debaixo do braço. As alças eram cobrinhas se enroscando em folhas e cipós, umas cobrinhas com orelhas. Fiquei apaixonada pelas cobrinhas. Mas por que você não comprou? Era caríssima, amor. Nossos dólares estavam no fim. O pouco que restou só deu pra essas bugigangas. Fale baixo, Lorena. Fale baixo. Suplicou ele num tom que a fez levantar a cabeça num sobressalto. Tranquilizou-se quando o viu sacudindo as mãos, afetando o pane. Chamar a adaga, o anjo de bugigangas? Que isso? O anjo vai correndo contar pra Deus? Não é um anjo intrigante, advertiu encarando-o. E antes que me esqueça, você diz que se ninguém nos ama, viramos coisa fora de uso, sem nenhuma significação, certo? Pois saiba, o senhor, que muito mais importante do que sermos amados é amar. Ouviu bem? É o que não distingue desse peso de papel que você vai fazer o favor de deixar em cima da mesa antes que quebre, sim? O vidro está ficando quente, disse e fechou o globo nas mãos. Levou-o ao ouvido, inclinou a cabeça e falou brandamente como se ouvisse o que foi dizendo. Quando eu era criança, gostava de comer pasta de dente. Que marca! Qualquer marca! Tinha uma com sabor de hortelã, era ardido demais, eu chorava de sofrimento e gozo. Minha irmãzinha, que tinha dois anos, comia a terra. Ela riu. Que família! Ele riu também, mas logo ficou sério. Sentou-se diante dela, juntou as pernas e colocou o globo nos joelhos. Cercou-o com as mãos em concha num gesto de proteção, inclinou-se, bafejando sobre o globo. Lorena! Lorena! É uma bola mágica! Voltada para a luz, ela enfiava uma agulha, umedeceu a ponta da linha, ergueu a agulha na altura dos olhos extrábicos na concentração e fez a primeira tentativa. Falhou. Mordiscou de novo a linha e com um gesto incisivo foi aproximando a linha da agulha. A ponta endurecida do fio varou a agulha sem obstáculo. A cópula! O que foi? Perguntou ela, relaxando os músculos. Voltou-se satisfeita para a caixa de contas. O que foi, amor? Ele cobriu o globo com as mãos, bafejou sobre elas. É uma bola de cristal, Lorena! É uma bola de cristal, Lorena! Murmurou com voz pesada, suspirou gravemente. Ai! Por enquanto, só vejo assim uma fumaça, tudo tão embaçado. Insista, Miguel. Não está clareando? Mais ou menos. Espera! A fumaça está sumindo! Agora está tão mais claro! Puxa, que nítido! O futuro, Lorena! Estou vendo o futuro! Vejo você numa sala. É esta sala. Você está de vermelho, conversando com um homem. Que homem? Espera! Ele ainda está um pouco longe. Agora vejo. É seu pai. Ele está aflito e você procura acalmá-lo. Por que está aflito? Porque ele quer que você me interne. Você está resistindo, mas tão sem convicção. Você está cansada, Lorena querida. Você está quase chorando e diz que estou melhor, que estou melhor. Ela endureceu a fisionomia, limpou a unha com a ponta da agulha. E daí? Daí, seu pai disse que não melhorei coisa nenhuma, que não há esperança. Repetiu ele, inclinando-se, as mãos nos olhos em posição de binóculo postado no globo. Espera! Está entrando alguém? De modo tão esquisito. Eu! Sou eu! Estou entrando de cabeça para baixo, andando com as mãos. Plantei uma bananeira e não consegui voltar. Ela enrolou os fios de contas no pescoço, segurando firme a agulha para as contas não escaparem. Riu, alisando as contas. Plantar bananeira justo nessa hora, amor. Por que você não ficou comportadinho, hein? E o que foi que meu pai fez? Baixou a cabeça para não me ver mais. Você então me olhou, Lorena. E não achou nenhuma graça em mim. Antes você achava. Vagarosamente, ela foi recolhendo o fio, deslizou as pontas dos dedos pelas contas maiores, alinhando-as. Fico sempre com medo que você desabe e quebre o vaso, os copos e depois caia tudo dos seus bolsos. Uma desordem. Ele recolocou o peso na mesa, encostou a cabeça na poltrona e ficou olhando para o teto. Tinha um lustre na vitrina do antiquário, lembra? Um lustre divertido, cheio de pingentes, de todas as cores. Uns cristalzinhos balançando com o vento, blim, blim, estava ao lado da gravura. Que gravura? Aquela jacarunchada, tinha um nome pomposo, os funerais do amor. Em italiano fica bonito. Mas não sei como é em italiano. Era um cortejo de bailarinos descalços, carregando guirlandas de flores. Como se estivessem indo para uma festa. Mas não era uma festa. Estavam todos tristes, os amantes separados e chorosos atrás do amor morto. Um menininho, encaracolado e nu, estendido numa rede. Ou num coche. Tinha flores espalhadas pela estrada. O cortejo ia indo por uma estrada. Um fauno menino consolava a amante tão pálida, tão dolorida. Ela concentrou-se. Esse quadro estava na vitrina? Perto do lustre que fazia blim, blim. Não sei. Mas assim como você descreveu, é triste demais. Juro que não gostaria de ter um quadro desses em casa. Mais triste ainda era o anão. Tinha um anão na gravura? Não. Ele não estava na gravura. Estava perto. Mas era um anão de jardim? Não. Era um anão de verdade. Tinha um anão na loja? Tinha. Estava morto. Um anão morto de smoking. O caixão estava na vitrina. Luvas brancas e sapatinhos de fivela. Tudo nele era brilhante, novo. Só as rosas estavam velhas. Não deviam ter posto rosas assim velhas. Eram rosas brancas? Perguntou ela guardando o fio de contas na caixa. Baixou a tampa com um baque metálico. Eram rosas brancas? Brancas. As rosas brancas murcham mais depressa. E fazia calor. Ele inclinou a cabeça para o peito e assim ficou. Imóvel. Os olhos cerrados. As pálpebras crispadas. O cigarro apagou-se entre os seus dedos. Lorena. Vamos tomar um chá? Um chá com biscoitos? Quero biscoitos. Ela levantou-se. Fechou o livro que estava lendo. Ótimo. Faça um chá. Só que o biscoito acabou. Posso arrumar umas torradas. Bastante manteiga. Bastante sal. Hã? Eu vou comprar os biscoitos. Disse ele tomando-lhe a cabeça entre as mãos. Minha linda Lorena. Biscoitos para a linda Lorena. Ela desvincilhou-se rápida. Vou pôr água para ferver. Pega o dinheiro e está na minha bolsa. No armário? Não. Em cima da cama. Uma bolsa verde. Ele foi ao quarto. Abriu a bolsa e ficou olhando para o interior dela. Tirou o lenço manchado de rouge. Aspirou-lhe o perfume. Deixou cair o lenço da bolsa. Colocou-a com cuidado no mesmo lugar. E voltou para a sala. Pela porta entreaberta da cozinha. Pôde ouvir o jogo da torneira. Saiu pisando leve. No elevador, evitou o espelho. Ficou olhando para os botões. Percorrendo com o dedo um por um. Até chegar ao botão preto com a letra T. Invisível de tão gasta. O elevador já descia. E ele continuava com o dedo no botão sem apertá-lo. Mas percorrendo no movimento circular acariciante. Quando ela gritou. Só seus olhos se desviaram na direção da voz. Vindo lá de cima. E tombando já meio apagada no poço. Miguel! Onde está a adaga? Está me ouvindo, Miguel? A adaga! Ele abriu a porta do elevador. Está comigo! O porteiro ouviu. E foi se afastando de costas. Teve um gesto de exagerada congelidade. Uma bela noite. Vai passear um pouco? Ele parou. Olhou o homem. Apressou o passo. Na direção da rua. Logo que eu terminei de ler esse conto da Lígia. Eu me lembrei de um poema da Ilda Yust. Que inclusive ela escreveu esse poema. Inspirado num poema do Fernando Pessoa. Então eu logo de cara fiquei pensando. Como a gente vai fazendo essas associações. Que ela fala da questão dos objetos. E que as coisas só tem significado. Se a gente dá sentido para essas coisas. E de alguma forma durante esse conto existem dois cenários bastante peculiares. É como se esse casal estivesse no mesmo ambiente. Só que esse ambiente tem um vão. Um abismo no meio desses dois. Porque ele está falando sobre uma coisa. E ela está simplesmente me parece que é acatando. Escutando meio sem muito interesse no que ele está dizendo. Ali ensimesmada no ofício dela. Que é costurar um colar ou um terço. Não importa. Enfim. Mas ela está ali na função dela. Sem dar muita importância para ele. E me dá a ideia de que é um casal que está junto há muito tempo. Ou que se não estiver junto há muito tempo. Essa relação já está muito desgastada. E esse cara, o Miguel, ele tenta resgatar algum sentimento. Alguma coisa que resta dessa relação. Através desses objetos que trazem lembranças. Que trazem um sentido. Então ele quer tentar significar cada uma dessas coisas que ele vai falando para ela. E as lembranças e o sonho e tudo mais. Para ver se ele talvez consiga uma espécie de conexão ou reconexão com essa mulher que está tão distante dele. E ele só consegue se reconectar com ela. Eu acho que ela começa a se conectar de verdade com ele nessa conversa. Quando ele fala da bandeja. Da adaga que estava na vitrina. Na viagem que eles fizeram. E ela fala que gostaria de ter comprado a bandeja. Que era muito cara e não deu para comprar. Enfim. Na verdade eu achei um conto muito bonito. Que fala sobre o desgaste do amor. E sobre o significado. De que quando você não olha para o outro. O outro ele meio que se vai desaparecendo. Que é o que ele fala aqui. Quando olhamos para as coisas. Quando tocamos nelas. É que elas começam a viver como nós. Muito mais importantes do que nós. Porque continuam. Fala bastante sobre esse vazio das relações. E que a gente tem que cultivar de alguma forma. E tem uma hora que ele fala. Que ele começa a olhar para aquela bola. Ele fala que é uma bola de cristal. E aí ele consegue ver uma situação. A Lorena. A esposa dele. Conversando com o pai. Nessa bola mágica. Nessa bola de cristal. Dá a entender que ele tem algum tipo de questão aí. Que a gente não sabe se é verdade. Ou se é só uma visão que ele tem. Uma brincadeira que ela faz. Mas de alguma forma. Esse lado dele que é fora do eixo. Que talvez ele precise de um tratamento para isso. É o que faz com que ele seja mais sensível. A realidade em torno dele. E aí tem um poema da Ilda. Que ele não tem nome. Mas ela começa com uma epígrafe. Que diz o seguinte. O que nós vemos das coisas. São as coisas. Fernando Pessoa. O poema da Ilda é esse aqui. A mesa de escrever é feita de amor. E de submissão. No entanto. Ninguém a vê como eu a vejo. Para os homens é feita de madeira. E coberta de tinta. Para mim também. Mas a madeira. Somente lhe protege o interior. E o interior é humano. Os livros são criaturas. Cada página um ano de vida. Cada leitura um pouco de alegria. E esta alegria. É igual ao consolo dos homens. Quando permanecemos inquietos. Em resposta a suas inquietudes. As coisas não existem. A ideia sim. A ideia é infinita. Igual ao sonho das crianças. Eu achei maravilhosa. Essa lembrança que eu tive desse poema. Principalmente por ser da Ilda Yust. Porque como alguns de vocês devem saber. A Ilda e a Lígia eram muito, muito, muito amigas. Muito parceiras mesmo de vida. E essas conexões que a gente faz com as obras. É muito legal. Cada coisa passa a ter um significado. De acordo. E da forma como você olha para essa coisa. Para esse objeto. A gente sempre significa. Qualquer coisa ao nosso redor. De acordo com o valor. Que a gente dá para aquela coisa. Para aquele objeto. Para aquele ser humano. Uma coisa que foi bastante impactante. É esse final. Que fica em aberto. Que o Miguel sai com a adaga. E você não sabe o que acontece com o Miguel. Que ele fala que uma adaga. Tem sentido fora do corpo. Então quando ele sai com a adaga. Você pode imaginar que ele vai e se mata. Com essa adaga. Ou não. Ou só um mistério que a Lígia deixa. O que a gente imagina desse final. Diz muito mais sobre a gente. Do que sobre o próprio conto. Sobre o que a Lígia queria dizer. De fato. Sabe? Eu acho que fica muito a nosso cargo. Da história. A princípio pode ser. Você pode pensar. Nossa. Ele foi embora. E vai se matar. Ou não. Ou simplesmente ele foi com a adaga. Porque ele quis sair com a adaga. Porque ele estava viajandão. Porque ele era um personagem. Muito viajante. Enfim. Não sei. Mas esse lugar do mistério. Eu não conheço tão profundamente a obra da Lígia. Mas eu sei que esse mistério. Perpassa muito a obra dela. Pelo menos as coisas que eu já li. E aqui. Nesse primeiro conto. Do primeiro livro de contos dela. De 1970. Do Antes do Baile Verde. Já tem esse apontamento para o mistério. Logo no final do conto. E isso é muito interessante. É muito gostoso. Porque faz com que a gente complemente. O final da história. A gente tem uma participação. Na história dela. E isso é fantástico. Quando a gente vê uma obra de arte. Que ela não se encerra em si. Que a gente pode ficar com ela mais um pouquinho. E a gente contribua para que isso continue. Bom. Eu acho que é isso. Muito obrigada pela participação. Espero que vocês deixem seus comentários aqui embaixo. E que a gente continue com esse projeto tão bonito. Que é um conto por dia. Um beijo. E até amanhã. Tchau.